Bom domingo pessoal, bom domingo, que Deus abençoe a todos, bom domingo, vou mostrar pra vocês agora uns de ação, olha, olha aqui gente o ninho da pomba, que dó, que dó, olha aqui no chão, olha aqui no chão, já fiz um outro videozinho, agora eu me vim ver de perto, que dó, não é uma dó, não dá dó, e a pombinha tava aqui hoje cedo gente, olha, a pombinha tava aqui, pensando que tinha ovinho dela ali, agora ela não tá mais aqui, acho que ela viu que não tem mais né, olha como que é feito, tá vendo aí ó, que dó né, caminhão passou aqui perto, olha como tinha árvore aqui ó, tá vendo, esses caminhoneiros passam aqui perto, que não sabem, sabem que nem árvore pode ter ninguém de passarinho né, de pombinha, de rolinha, de sabiá, né, e pega e passa com tudo aqui ó, e acabou derrubando isso aqui viu, que coisa viu, que coisa viu, fiquei doida da vida com isso, fica judiando os lindos bichinhos né, não sei se tem outro aqui, espero que não viu, porque senão vai cair do mesmo jeito, não é mesmo, aí não dá né, aguentar né, fica aí meus sentimentos.